O Brasil, o brasileiro, as pessoas estão sendo emburrecidas, essa é a realidade, estão sendo influenciadas por pessoas que deveriam ensinar, vocês vão entender ensinar o certo, mas eles ensinam completamente errado. Se você procurar aqui no YouTube, digita aí o outro lado da história do Rama, procura aí que vocês vão ver aí, o outro lado da história, aí você vai ver, eu sou o professor de... O pessoal começou a me mandar isso aí no WhatsApp, olha aí para você ver, e está regaçando esse vídeo, você vai olhar lá, tem milhões de visualizações no vídeo do cara lá. Aí quando ele falou, eu sou o professor, aí eu falei, ah, aí não dá, aí não dá, né, eu sou o professor de... Aí você vai ver o cara explicando o lado dos coitadinhos que fizeram toda essa atrocidade aí. Só que aí quando você vê pessoas chorando porque viu o vídeo, pessoas que passaram mal porque viram os vídeos que eles fizeram, aí você não consegue enxergar o outro lado da história, né. Porque não tem, gente, o outro lado dessa história que esse professor está contando aí na internet. E ele consegue enganar as pessoas, né, eu é difícil, porque consigo já ver, já vi tudo, já consegui pesquisar tudo o que está acontecendo, o que aconteceu desde a história de Abraão, né, você puxar desde Abraão até os dias de hoje. Mas o jeito que ele conta a história lá, qualquer um vai defender esse grupo aí. A pessoa que tem o cérebro, não tem o cérebro, né, o cérebro dela, o cérebro dela é de outras pessoas, ela pensa com a cabeça de outras pessoas. O que aquela outra pessoa que fala, eu sou o professor, pensa, é o que ela vai pensar. Ah, eu sou o líder, tal, tal, né, aí ó, aquele líder ali pensa por mim. É assim que as pessoas pensam hoje em dia, elas não pensam com a sua própria cabeça, sempre pensam com a cabeça dos outros, né. Infelizmente, é assim, ah, esse papo de influencer aí não veio à toa, tá. Esse negócio de influencer digital não veio à toa nos últimos anos aí, simplesmente para destruir a mente dos mais fracos aí e eles acabam caindo nesse papo furado de que existe o outro lado da história, quando não existe. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.